O inconsciente, ele realmente tem uma maneira muito peculiar de se comunicar, que seria o inconsciente criativo. Aconteceu comigo, de eu sonhar uma coisa, não entender, e depois acontecer de fato algum evento ambiental, físico mesmo, externo ou psíquico. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Essencialmente. No quadro de hoje, nós vamos falar sobre sonhos. E eu convidei a psicóloga Érica Machado. Ela vai nos explicar se é possível interpretar esse mistério que é o mundo dos sonhos. Tudo bom, Érica? Tudo bem, Márcia. Um prazer estar com vocês. Obrigada. Vou fazer aqui uma breve apresentação da Érica para vocês também conhecê-la. Ela é pós-graduada em Neuropsicologia pela Unicristo, atua como psicoterapeuta de orientação junguiana há 10 anos e é sócia diretora do coletivo de psicólogas Artesania e Psicologia Analítica. Não é isso? Isso. Érica, a ciência não explica exatamente a questão desse mundo dos sonhos, mas existem várias teorias. Na psicologia, como é que se explica o que é o sonho? Certo. Isso é verdade, né, Márcia? Muitas teorias buscam explicar do que se tratam os sonhos e esse fenômeno que é normal, que é universal, que ele acontece em todos os animais evoluídos, nos seres humanos, os cachorros sonham, enfim, permanece como um fenômeno não totalmente explicado. Fala-se que são os resíduos do dia a dia, fala-se que tem a ver com como o cérebro vai organizando as memórias e experiências, mas a psicologia realmente traz um elemento novo, que o sonho estaria ali configurando como uma comunicação entre a consciência e o inconsciente. Tá, e o que está acontecendo, eu não sei, né, mas a gente tem ouvido bastante falar, nesse último ano de pandemia, as pessoas estão sonhando mais e têm uns sonhos assim meio que, não que sejam perturbados, mas até mesmo que indecifráveis, umas coisas assim meio que surreal. O que significa isso? Como eu estava falando há pouco, essa comunicação do consciente e do inconsciente, o inconsciente, ele realmente tem uma maneira muito peculiar de se comunicar, ele tem uma lógica completamente diferente da lógica da consciência, então ele vai gerando imagens que são meio bizarras mesmo, que parecem que não tem muito pé nem cabeça, mas são as imagens objetivas e criativas que estão presentes no inconsciente, né, que elas podem ter, segundo a psicologia junguiana, né, com a qual eu trabalho, elas podem ter duas origens, né, as imagens dos sonhos. Uma é dos próprios conteúdos da consciência que a pessoa viveu naquele dia, um evento que aconteceu, né, às vezes a pessoa acaba sonhando com alguma coisa que aconteceu no seu dia, e outras coisas que vem do próprio inconsciente mesmo, né, que seria o inconsciente criativo, né, e aí existe uma determinada comunicação que é feita, né, às vezes um sonho ele está representando algum conflito, então, como você está falando aí de pandemia, é um período em que as pessoas estão passando por uma situação muito adversa, né, no país, né, no micro-universo também, né, nas suas famílias, perdas, dificuldades financeiras e emocionais, então, são muitos conflitos psicológicos, né, são muitas dificuldades emocionais, e aí os sonhos, com certeza, são muito mobilizados, no sentido de dar algum tipo aí de direcionamento para as pessoas. Mas até que ponto, Érica, te pergunta, assim, quando a gente tem um sonho, né, às vezes acaba que a gente vive uma emoção muito forte com aquele sonho, às vezes ele é muito real, né, a gente meio que até abala, assim, a gente acorda um pouco abalado, e até que ponto a gente pode se guiar pelos nossos sonhos, ou tentar interpretá-los, saber se é algum sinal, ou se não é, ou não ficar muito ligado nisso. Certo. Existem, segundo a psicologia honguiana, alguns sonhos que são até mais raros, né, que às vezes, não sei se já aconteceu com você, né, mas já aconteceu comigo, de eu sonhar uma coisa, não entender, e depois acontecer, de fato, algum evento ambiental, né, físico mesmo, externo, ou psíquico, e aí depois eu vou entender, né, que eu sonhei aquilo ali, sabe, quase como uma coisa meio pré-monitória, né, assim, são mais raros, né, esses tipos de sonho que a parapsicologia tenta explicar, né, que algumas vertentes aí da metafísica também tentam explicar, né, mas a grande maioria dos sonhos, na verdade, eles retratam algum tipo de conflito ou uma compensação, né, da consciência, né, por exemplo, vamos supor que uma pessoa esteja muito insegura, esteja muito, se sentindo muito impotente, né, muito inferior, de repente essa pessoa tem um sonho em que ela está num papel de super-herói, né, então, assim, de alguma forma, aquele sonho veio para compensar a atitude consciente, né, porque a psique, ela está sempre se autorregulando, então, se o indivíduo, ele tem um sonho, principalmente no caso que você está falando, que a pessoa acorda com um afeto, né, que parece que aquele sonho, ele impactou, né, ele ativou alguma emoção naquela pessoa, aí tem coisa, né, assim, a gente já percebe que o sonho, ele tem um significativo, é significativo, digamos assim, então, eu acho que vale a pena, sim, se debruçar sobre o sonho, né, não com teorias prontas, mas de uma forma bem aberta mesmo, para buscar entender o que é que a minha alma está querendo dizer sobre mim, sobre quem eu sou, sobre como eu estou atravessando os meus conflitos, né, e que direcionamentos, né, que compensações eu preciso fazer aqui, para ficar menos unilateral na minha vida, por exemplo, né, então, acho que vale a pena, sim, se debruçar sobre o sonho, né, de uma maneira bem, buscando insight, né, buscando autoconhecimento. É, é muito importante entender, né, que emoção é essa que esse sonho está querendo me dizer até, né, que às vezes são sentimentos guardados, não é isso, Érica, que vem através dos sonhos, Perfeito, Márcio, os sonhos, eles também, é como se fosse a representação de um drama interior, eles também estão ali representando algum tipo, comunicando, né, algum tipo de conflito que está acontecendo naquela pessoa emocionalmente, né, porque às vezes, principalmente no mundo que a gente vive hoje, de muitos afazeres, de ter que fazer muitas coisas, de ter que possuir muitas coisas, é um tempo frenético, né, a gente muitas vezes não olha muito para as nossas emoções, para as coisas que nós temos guardados, para os outros que a gente tem que elaborar, então, é como se todo esse conteúdo ficasse ali borbulhando no inconsciente, e o sonho é como se fosse uma via régea, uma forma de fazer a pessoa olhar também para isso, né, então é importante sim, como uma aproximação de outras partes nossas que às vezes ficam negligenciadas, e que isso faz um mal muito grande, né, psiquicamente, e até somaticamente também. Verdade, mas sabe que às vezes eu fico muito chateada, que eu sei que sonhei, lembro vagamente do sonho, e não consigo lembrar dele por completo, isso é muito chato, eu quero acessar o sonho, e não consigo lembrar. É, isso é uma coisa curiosa, né, porque realmente existe uma resistência, né, na nossa consciência, em relação ao conteúdo que estão no inconsciente, por isso que eles estão lá, né, às vezes a gente não, é uma coisa muito dolorosa, que a gente não está em condições de entrar em contato, né, então até mesmo quando a gente sonha, aquilo vem para a gente, mas é como se a consciência desse um jeito de empurrar de novo para debaixo do tapete, né, e aí a gente esquece, a gente não consegue lembrar todos os detalhes, mas tem uma coisa interessante, né, que eu posso deixar até como dica, é você adotar um diário de sonhos, porque esse posicionamento, né, de busca dos sonhos, de anotar os sonhos quando acorda, ou gravar, ou escrever de punho, isso vai estimulando a sua comunicação com o inconsciente, sabe, as coisas vão ficando mais fluídas, eu percebo isso na minha vida, e também na prática com os pacientes. Então, é possível também, eu acredito que a orientação psicológica, ou a terapia, né, quando a gente trata dos sonhos, é possível desvendar traumas até, que ficam lá guardados, e que a gente realmente fica difícil de acessar, não quer acessar, não quer nem ouvir, né, tentar falar sobre, é possível a gente curar, né, ou fazer esse tratamento, ou desvendar nossos traumas? Os sonhos, eles vão ser, sim, uma das vias, né, porque se a gente está trabalhando com o inconsciente, tudo que ele produz, tudo que ele promove, toda a sua manifestação, ela está sendo ali observada, ela está sendo estudada, ela está sendo acolhida, né, Então, os sonhos são uma dessas manifestações, né, de conteúdos ali, que precisam vir para a consciência. E muitas vezes, sim, um conteúdo muito reprimido, por exemplo, um conteúdo de trauma, que é extremamente doloroso, né, que precisou ficar ali escondido, para aquele indivíduo dar conta da vida, né, é comum que em algum momento isso retorne. As pessoas até falam brincando, o retorno do recalcado, né, então isso retorna. Então, sim, os sonhos, eles vão, eles vão revelando também, né, a história psíquica daquele indivíduo, o modo como ele funciona psiquicamente, direções que ele precisa para compensar uma unilateralidade, porque a gente tem uma noção de quem a gente é, mas às vezes isso é superficial, né, na clínica, por exemplo, a gente está preocupado em saber o que é que a sua alma quer, como é que a sua alma vê você, como é que a sua alma vê uma determinada situação, né, porque o objetivo é a gente fazer com que a pessoa tenha um autoconhecimento, mas daquilo que ela realmente é, não daquilo que ela pensa que ela é ou daquilo que ela quer ser, né. Verdade, Érica, muito bom. E assim, aqueles sonhos, né, que também, eu acredito, são muito bons quando a gente realmente sonha com um ente querido que já partiu, não é, e a gente sente um encontro real, né. Assim, para quem acredita, lógico, a gente está falando aqui de uma terapia, né, psicanalista, um olhar, né, com uma psicóloga, mas tem muitas interpretações teóricas, né, de sonhos, por exemplo, os espíritas, eles acham que também é possível, né, essa conexão, né, entre quem já partiu, é como se fosse, a gente sente, né, como se fosse algo real mesmo, um encontro real, através do sonho. É, eu não tenho nenhum preconceito em relação a isso, né, como psicóloga, e nem o Jung também não tinha, né, assim, na verdade, a espiritualidade, né, o fenômeno espiritual, ele é um fenômeno psíquico, ele está presente no ser humano, ele é extremamente importante, né, para o nosso desenvolvimento, né, para a nossa evolução psicológica, né, enfim, na nossa jornada, né. Tanto é que ele fala dos sonhos premonitórios que eu disse anteriormente, né, que às vezes a gente sonha com uma coisa e quando ela acontece a gente se toca, meu Deus, parece, será que foi um sinal, né, eu sonhei com isso. Nossa, eu já vi relatos incríveis de pessoas que primeiro sonharam em uma determinada pessoa adoecer, depois a pessoa adoeceu, sonhavam com a pessoa que estava grávida e depois descobriram que a pessoa realmente estava grávida, a gente escuta esses relatos no nosso dia a dia, né. E a preocupação aqui não é provar no laboratório se isso é ou não é verdade, né. A preocupação do Jung, por exemplo, era entender isso como um fenômeno humano, né, como um fenômeno que nos atravessa, a espiritualidade nos atravessa, né. Agora, em relação, por exemplo, a falar com alguém do outro plano, né, que já se foi, eu acredito que essas experiências são possíveis mesmo, né, seja dentro dos sonhos ou até fora deles, né. Existem também outras formas aí, né, de contato, isso vai também dar fé de cada um, né, mas é indiscutível que o fenômeno espiritual, ele é muito considerado, né, como psíquico também, né, como parte de nós, seres humanos, né. E os sonhos, eu acho que eles também permeiam aí esse mistério, né. Verdade, verdade. Faz parte da gente, faz parte da vida, faz parte da nossa jornada, é universal. Érica, quero te agradecer muito por contribuir aqui com esse quadro, essencialmente, que a gente sempre procura assuntos relevantes e com muita essência, né, para acrescentar na alma das pessoas, principalmente, para o nosso crescimento. Marcia, eu que agradeço, foi um prazer, foi uma conversa super leve, é um assunto realmente muito instigante, né, e eu espero que possa aí ajudar, né, algumas pessoas a buscarem mais sobre si. Foi um grande prazer, muito obrigada pelo seu convite. Obrigada, um beijo bem grande. E para você, até o próximo, essencialmente, direto daqui do meu refúgio. A gente está um ano gravando remotamente, mas tem essa natureza aqui também para nos ajudar. Beijo grande. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma